Onde nós passa é só os flash, tô contando as notas Só os verdadeiros do meu lado, isso que importa Agindo na cautela, pras barreiras se quebrar Se o senhor é meu pastor, nada nos faltará Onde nós passa é só os flash, eu tô contando as notas Só os verdadeiros do meu lado, isso que importa Agindo na cautela, pras barreiras se quebrar Se o senhor é meu pastor, nada nos faltará Eu passei, elas comentou, trajado de calveco É com esse que eu vou Desde a madrugada, amante das doidada Tô curtindo o legal, se o assunto é balada De noite é pião, só pra tirar um lazer A mais bela na garupa, fazer eu enlouquecer Eu tô de jet, de hoje a noite promete O nosso lema, tu já sabe, outra odeste Onde nós passa é só os flash, eu tô contando as notas Só os verdadeiros do meu lado, isso que importa Agindo na cautela, pras barreiras se quebrar Se o senhor é meu pastor, nada nos faltará Ela meteu uma migué, falou que era minha fã Ela pediu pra tirar foto, pra postar no Instagram Ela tá na moto, ela poste todos os cultos Ela tá fazendo pose, pra postar no Facebook Mas sabe por que? Onde nós passa é só os flash, eu tô contando as notas Só os verdadeiros do meu lado, isso que importa Agindo na cautela, pras barreiras se quebrar Se o senhor é meu pastor, nada nos faltará Onde nós passa é só os flash, eu tô contando as notas Só os verdadeiros do meu lado, isso que importa Agindo na cautela, pras barreiras se quebrar Se o senhor é meu pastor, nada nos faltará Nada nos faltará Quer os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafuncsp.com O site que é um estouro Hahahaha Oh Tchau, tchau.